A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Toda mulher tem três úteros. O quê? Como assim toda mulher tem três úteros? É isso mesmo, fica comigo até o final e eu vou te falar os três úteros que toda mulher tem. Queridos, toda mulher tem três úteros. Útero é uma coisa que só as mulheres têm, é terra fértil. Escute aqui, o útero é como uma terra e o que é colocado no útero de uma mulher, ela multiplica. Então eu vou te falar dos três úteros que toda mulher tem. O primeiro útero que ela tem é o útero físico. É o útero dela que todo mundo sabe. Quando um homem coloca uma semente lá, que a palavra semen, do latim é semente, quando ele põe o semen lá, a semente que cai nessa terra chamada útero, essa semente é multiplicada e vira uma pessoa ou vira dois, quando é gêmeos ou trigêmeos ou quadrigêmeos, e aí você já sabe. Esse é o primeiro útero que ela tem. O segundo útero que a mulher tem é o útero emocional. Verdade. Útero emocional. Quando um homem, vou dar um exemplo, ele coloca uma semente, palavra, no útero emocional de uma mulher, ela multiplica. exemplo, ele fala algo de manhã que ela não gostou e vai trabalhar, ela multiplica essa semente. Quando ele chega, ela está com aquela cara e ele nem se lembra mais, mas ela multiplicou aquela semente, aquela palavra e ele está frito. Quando ele esquece a data de casamento, quando ele esquece a data de aniversário, é uma semente emocional que ele colocou lá dentro. Ela multiplica essa semente. Quando ele esquece de fazer algo que ela pediu, ela fica adubando aquela semente, aquela semente multiplica. cuidado com a semente emocional que você põe no útero de uma mulher, de uma filha, da sua esposa, de sua mãe. Coloca uma cor na sua cabeça. Toda semente emocional colocada no útero de uma mulher, ela será potencializada. Mas se você colocar uma semente boa, também vai ser potencializada. Porque a semente, ela só vinga quando cai na terra, que é útero. Coloque coisas boas no útero de uma mulher e você verá a potência que aquilo vai virar. Terceiro útero, o útero espiritual. Aí quem põe a semente é Deus. Deus põe uma semente de propósito, uma semente de chamada, uma semente de escolha, uma semente poderosa. E aí, de repente, essa semente, aí já não precisa ser homem ou mulher. Porque o espírito, ele nem é macho, nem é fêmea. Aí Deus escolhe e põe uma semente nesse útero. E aí você verá o que Deus é capaz de fazer. Só que é um detalhe, para ficar mais fácil para a gente entender. Quando uma semente entra no útero físico da mulher, a barriga cresce. Ela se sente feia e muda o andar dela. Quando Deus põe uma semente de avivamento no útero de alguém, as roupas dessa pessoa é mudada, porque a barriga cresce. Tem gente que aconselha, aborta que você não vai dar conta. Mas você não aborta porque é um sonho. Não aborte seu sonho. Deus colocou um projeto dentro de você. Seu sonho não será abortado por abortistas. Você sentirá dores nas costas, você se sentirá rejeitada. Toda grávida faz isso. Toda grávida, o olfato e o paladar ficam aguçados. É um dom que Deus dá para proteger a criança. Ei, você vai sentir cheiro que ninguém sente. Você vai sentir gosto que ninguém sente. Porque foi Deus quem colocou esse projeto na sua vida. Foi Deus quem colocou esse propósito. Ei, não pare. Você vai se sentir solitário, vai se sentir rejeitado, vai se sentir abandonado e jogado de lado. É o momento que você está vivendo. Porque o pai da criança que você está gerando não é da terra, é do céu. Deus colocou esse projeto. E ninguém vai abortar a sua chamada. Ninguém vai abortar a sua família. Ninguém vai abortar o seu sonho. Porque foi Deus quem te deu. Coloque coisas boas no útero físico. Coloque coisas boas no útero emocional. E coloque coisas boas no útero espiritual. Que aí é Deus quem faz de uma mulher. E você vai ver a potência que isso vai virar. Se esse vídeo for sentido para você, compartilhe aí. Se inscreve no nosso canal. E nós estamos com o desafio de chegar a mil inscritos. E eu queria te convidar a nos ajudar a você compartilhar isso aí para quem chega a mil inscritos. E quando você chegar a mil inscritos, eu quero fazer um vídeo especial desses mil inscritos. Não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.